Música Olá, vamos utilizar um recurso aqui interessante, que é o recurso que nos permite fazer forma e dançar o som de um arquivo de áudio. E nós vamos utilizar uma forma qualquer aqui com um arquivo de áudio para fazermos uma animação interessante. Nós vamos selecionar esse cubo e vamos dar uma forma diferente aqui para ele, para não ficar só na forma do cubo. Vamos subdividi-lo aqui em dois cortes e vamos agora selecionar a opção de trabalhar com as faces do objeto. E nós vamos então clicar na tecla A para desativar toda a seleção e com o botão direito nós vamos selecionar essa face. Vamos segurar o botão do meio do mouse pressionado, vamos dar um giro no objeto. Vamos segurar a tecla SHIFT e vamos com o botão direito selecionar essa segunda face. Novamente vamos segurar o botão do meio do mouse, dar um giro. Com o SHIFT pressionado vamos clicar o botão direito, selecionar essa face. E por último vamos selecionar com o SHIFT pressionado essa quarta face. Então selecionamos essas quatro faces laterais aqui. Vamos selecionar essa face de cima com o SHIFT pressionado. Segurando o botão do meio do mouse vamos dar o giro e vamos selecionar essa face de baixo. Então com todas essas faces selecionadas nós vamos usar o recurso aqui do EXTRUDE. Vamos dar o ADD EXTRUDE. Vamos dar o ESC para sair e vamos dar o S de escala. Para fazermos com que a forma fique mais ou menos desse jeito aqui. E aqui nós temos um objeto estranho e é com esse objeto que nós vamos fazer aqui o efeito que nós vamos pretender. Vou dar a tecla S e vou diminui-lo até esse tamanho aqui. Vamos ver então como é que está a posição da câmera. Clicando em VIEW, CÂMERA, podemos usar a tecla 0. Vamos aproximar um pouco a câmera com o botão do meio do mouse, que é aquela rodinha de rolamento. E vamos dar um F12 para ver como é que está o cenário. É dessa forma que nós vamos enxergar o objeto. Vamos mudar esse plano de fundo aqui. Vamos dar o ESC. Vamos vir aqui na guia Word e vamos botar uma cor de fundo branca. E com F12 agora nós vamos ver o objeto dessa forma como vocês estão vendo aí. Vamos dar o ESC e vamos voltar para Object Mode. Aqui no Object Mode nós vamos criar um material aí para essa forma que nós desenvolvemos. Vamos dar aqui em vez de um branco, vamos dar uma cor aqui verde para ela. E feito esse procedimento, nós vamos agora desativar esse menu aqui na lateral esquerda com a tecla T. Mas nós vamos precisar dele por enquanto. Vamos aqui segurar essa janela em cima. Com o botão esquerdo do mouse nós vamos arrastar e criar uma segunda janela idêntica à primeira. Só que nessa segunda janela aqui que nós criamos, nós vamos mudar o tipo de janela e vamos usar a janela do tipo Graph Editor. Graph Editor é a janela de gráfico que vai nos permitir fazer alguns trabalhos de animação aqui interessantes. E nós vamos precisar inicialmente, aqui nesse frame 1 da linha de animação, da janela que está aqui embaixo, utilizar uma chave de animação para iniciarmos o processo que nós precisamos. Basta a gente encostar o cursor na janela, onde tem o 3D View, clicar a tecla I, nós vamos utilizar aquele famoso LockRot Scale. E vocês vão ver que aqui na Graph Editor, no momento que nós adicionamos nessa primeira janela o quadro de animação, esses quadros apareceram aqui já bem visibilizados. Vou clicar nessa setinha, onde tem esse olho, abre-se o leque e vocês vão ver que eu tenho algumas coordenadas aqui, referente, locação, rotação e escala do objeto em relação àquele quadro frame que eu apliquei. Se eu der a animação aqui, vocês não vão ver nada. Alt-A ao Player, o objeto está estático lá e vocês vão ver apenas a agulha. No Graph Editor, como na linha de animação se movimentando, pois trata-se da mesma agulha em janelas diferentes. É aqui que nós vamos ver essas agulhas fazendo a movimentação de animação na nossa área. Então, vamos criar o efeito que vai nos permitir utilizar uma música para criar uma dança dessa forma aqui na nossa área, que é na janela 3D View, no caso. Então, nós vamos vir aqui e vamos adicionar nessa janela Graph Editor, estou clicando nessa opção Key, que significa a chave, a opção Baked Sound to F Curves. Então, nós vamos usar esse recurso. Clicando nele, nós vamos para o nosso diretório do computador, buscar em um diretório qualquer, onde tenhamos uma música, que é um arquivo de áudio, para utilizar aí nesse processo. Eu vou usar essa daqui. Todas essas músicas são músicas free, para serem utilizadas nos projetos, baixadas junto à internet. E eu vou clicar aqui em Baked Sound to F Curves. Quando eu fizer isso, observe que aqui na Graph Editor, vão aparecer uma diversidade de sinuosidades que representam justamente o arquivo de música. E aqui, aquele bonequinho que aparecia antes, ficou por enquanto oculto. Então, vamos voltar para essa janela. Para eu poder visualizá-la de forma integral, eu posso usar a tecla Home. O Home do teclado me permite eu ver todo o arquivo. Vocês vão ver aqui que é como se fosse o pico do ritmo da música. Vocês não vão ouvir a música por enquanto. Então, eu vou dar o Alt A, e quando eu der o Alt A ou clicar aqui nesse Player, o bonequinho vai aparecer fazendo estripulias aqui na janela 3D View. Isso quer dizer que esse boneco aqui, ou essa forma criada, ela está utilizando os ritmos da música que eu adicionei aqui nessa janela Graph Editor, e fazendo os efeitos possíveis de movimentação. E esses efeitos podem ser vistos através de todas essas chaves que vocês estão vendo aqui, que são as chaves de posicionamento, de locação, de rotação, de escala, através dos eixos, que são essas setas azul, verde e vermelha. Mas, o que adianta eu ver o bonequinho dançando se eu não ouvi o som? Então, é preciso eu inserir aí o som no meu projeto. Então, eu vou vir aqui, encostar o cursor nesse chanfro novamente, segurar com o botão esquerdo e puxar dessa vez para baixo, e aí eu crio uma terceira janela aqui na área de trabalho. E repare que essa terceira janela vai ser idêntica a essa de cá de baixo. E eu vou mudar. Nessa de cima, eu vou utilizar, por exemplo, uma janela do tipo Video Sequence Editor. É aqui que eu coloco os meus vídeos, ou os meus arquivos de som, ou os efeitos que eu aplico aí à minha produção ou edição de vídeo aqui junto ao Blender. Vamos para a sua animação, dando um pause aqui. Vocês vão ver que eu tenho a possibilidade de voltar essa agulha aqui para o ponto inicial, que seria aqui, na verdade, na linha de animação, o frame 1. Então, aqui, desse passo, eu tenho na janela Video Sequence, a opção de adicionar aqui, clicando em ADD ou Shift A, onde eu posso adicionar um arquivo de som. Aqui, ó, Sound, clicando nele, eu abro novamente o diretório e eu vou buscar aquela música que eu inseri aí para fazer o ritmo. Está ela aqui. Com ela selecionada, eu vou dar um ADD. E agora, aqui em cima, nessa janela de Video Sequence, eu tenho a música já posicionada. No Graph Editor, eu tenho a animação projetada através da música. Então, se eu der o Alt e A agora, ou o Player, vocês vão ver que surge aí o som da música sendo executado. Repare que chega a um determinado ponto, a música volta ao ponto inicial. Por quê? Porque nós estamos utilizando, nessa linha de animação aqui embaixo, apenas em 250 frames. E aqui vocês vão ver, no Video Sequence Editor, que esses 250 frames representam, em tempo, aqui, 10 segundos. Vocês vão ver aqui, ó. Está vendo? Então, eu só tenho 10 segundos de música aqui atribuída. Então, para eu saber qual é o tempo dessa música em frames, vocês vão ver que eu tenho aqui aproximadamente 3.844. Está vendo aqui? Então, eu vou utilizar aqui, nessa linha de animação, em vez de 250, eu vou utilizar como fim, que é o End, 3.844. E vou dar o Enter. E agora, se eu for dar a animação com o Alt e A, eu vou utilizar o total da música, que são os 3.844. Fazendo com que esse bonequinho aqui dance dessa forma. Podemos fechar essa janela de cima, por enquanto? Podemos, sim. Vamos, então, encostar o cursor no chanfro da de baixo, empurrar para cima. Vocês vão ver que surge uma seta indicando que nós vamos fechar essa janela de cima. E vamos ficar somente com essa janela aqui do Graphedito. Então, eu posso alterar esse ritmo que o moleque está sofrendo. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou parar aqui. E aqui eu posso vir, por exemplo, em qualquer coordenada dessa aqui, no Graphedito, exemplo de locação. Vou clicar aqui. Você vê que quando eu clico na coordenada, a sinuosidade que vai aparecer aqui, eu posso aproximar com o botão do meio do mouse. Deixa eu arrastar aqui para cima para ficar mais fácil. Você tem uma sinuosidade referente a esse X aqui, que nós estamos trabalhando. Então, esse X aqui, ele vai permitir fazer esse efeito. Se eu clicar no Y, vocês vão ver que eu tenho Y, que é a cor verde, que é a seta verde com o efeito. Então, clicando no X, no vermelho, aqui nessa janela Graphedito, eu tenho a possibilidade de clicar a tecla N, onde eu abro a barra de propriedades da janela Graphedito. E vocês vão ver que aqui, eu tenho a possibilidade, através de uma guia chamada Modifier, de criar os modificadores para criar o efeito que eu quero. Então, clicando aqui em ADD Modifier, eu tenho algumas opções, e dentre elas, eu tenho essa aqui, Bit in Function. Eu vou clicar nessa, e quando eu cliquei, o modificador já apareceu aqui embaixo, e eu tenho como alterar alguns valores aqui desse parâmetro, para fazer esse bonequinho dançar com formas distintas através da coordenada X, que é justamente o vermelho. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em Phase Multiplier, clicar e dar um valor aqui, tipo 0.2. Fique que o gráfico aqui, ele já se alterou. Posso ir em Amplitude, dar um valor maior. Vou botar aqui 3, por exemplo. E olha que a Amplitude aqui aumentou. Então, se eu voltar do passo 0 agora e der o Alt, olha como o boneco já muda o ritmo, já fica mais solto. Posso fazer em outro eixo? Posso. Vamos utilizar aqui, por exemplo, o eixo Y, Location aqui. Novamente, a gente vem aqui, na barra de propriedades, na guia Modificadores, ADD Modifier. Podemos usar o Build. Abre-se aqui as propriedades. Podemos alterar valores diferentes. Vou botar aqui um 0.7. E aqui, na Amplitude, nós vamos dar um valor menor, ao invés de maior, 0.7 também. E agora, se dermos novamente o Altar ao Player, olha como o boneco já sofreu uma modificação. E aqui ele vai trocar do início ao fim, fazendo essas movimentações. parecem aqueles LEDs que nós temos, geralmente, de som, para dizer o ritmo da música. Então, essa é uma forma legal que a gente tem aqui para utilizar aqui com alguns efeitos bem interessantes junto ao Blender 3. Dependendo da criatividade, a gente pode criar outras formas interessantes aí. Aproveite, faça esse exercício. Achei muito legal, foi uma pesquisa feita junto à internet. E achei bem interessante. Ok? Obrigado pela atenção e até o próximo tutorial. e até o próximo tutorial. Tchau.